E aí, cumpade? Pescando? Pescando aí, pegou? Não, lavando a minhota. Conta a piada aí, cumpade. Vai lá que é o canal. Ah, deixa eu contar a piada aqui, pera aí. Parece que você esqueceu. Esqueci a piada. Não, lembrei. Pensa aí, pensa. Lembrei, lembrei. Seu computador. Isso aqui não é piada, não. O que é? E eu tava ali em cima outro dia pescando. Sempre não é piada, sempre é mentira. Tava ali pescando outro dia, rapaz. E eu tô lá do lado do barranco pescando. Vi quando a comadre Maria chegou, a mulher do cumpade Manel. O que é? Ela chegou. Rapaz, e do outro lado do barranco ela só arrancando peixe. Pegaram? E eu do meu lado não pegava nada. Falei, ah, os peixes tá lá do outro lado. Deixa comigo, amanhã eu vou pra lá. Você sabe que cada posto tem peixe ou não tem essa? É por isso. Aí no outro dia, cumpade, eu já levantei cedinho e fui lá pro barranco onde tava com a Maria. Sim. E ela veio de lá pra cá e veio pro barranco onde eu tava no dia anterior. E do meu lado, quer dizer, do lado que ela tava no dia anterior, eu não pegava nada. Não? Do lado que não pegava meu no dia anterior, ela só arrancando peixe de novo. Mas que mulher danada, pai. Não ia falar assim, comadre. Não é por nada não, mãe. Que negócio é esse? Ontem eu tava aí, eu não pegava de casa, a senhora pegava. Agora eu vim pra cá hoje, não pega. Só aí que pega. Que técnica é essa? Falei, não, não é bem técnica. Pra mim vai ser bom que eu tô precisando de uma técnica. Eu levanto cedo e olho pro tute do Manel. Se ele tiver tombado pro lado esquerdo, então é no barranco esquerdo que tá pegando peixe. Se ele tiver pro lado direito tombado, é o barranco do lado direito que tá dando peixe. Eu falei com o Madi, desculpa perguntar, mas se tiver em pé, pra que lado que pesca? Eu falei, não, nesse dia não tem pescaria não. Opa, deu uma chascada aqui. Pegou? Não. Salavou a minha, ó. Compadre, e o boi que chegou na beira do rio assim, e um peixe. Que peixe grande. Ah, o boi. Naquele tempo o boi conversava, né? Ah, entendi. Hoje é caladinho, né? Você entendeu. O boi falou assim, ô peixe, vida boa, hein? Comendo ração, gordinho, nadando, pegando as peixinhas. E eu aqui, no confinamento, sofrimento, tudo cercado, e me tratando só pra engordar. A hora que engorda, come a carne. Beleza pro frigorífico, me mata. Não, eu me leio. Isso não é vida, não. A carne dele vai parar nos açougues. A sua vida que é boa. O peixe falou, ah, a sua que é boa. A minha que é péssima. Uai, eles jogam ração aqui só pra me engordar também. A hora que eu cresço, que eu tô no ponto bom, eles me matam sufocado, rapaz. Pega um anzol cheio de isca, que é estranho, tudo, me fura. Aí me põe com falta de ar, tira da água. E aí depois me pega morto e leva pro supermercado, aquelas bancas. Fica lá no gelo. Me jogam de fora lá, exposto. Chega uma velha daquela senha, a vergonha faz. E aí, esse peixe é fresco, fala, nossa senhora, é o peixe mais fresco que existe. Gente, isso é humilhação. E aí, compadinho? Uai, compadinho. Tirando o que não tá bom, resta beleza? Tava fazendo exame, criatura. Tava fazendo exame, criatura. Vou entrar pra filha de transplante em Brasília. Ih, compadinho, você firma o taco. Pensa no coração que vai ficar bom. Você firma o taco, eu preciso doce aqui. Mas é exame demais, compadinho. E você também tem que seguir o canal, né? Não, sim, vamos seguindo com o canal. Eu vou falhando, depois vem. Mas enquanto dá, você vai fazendo, né? E vou contando umas piadinhas aqui, né? Mas, compadinho, falando, mudando o rumo da prosa aqui, você tá lembrado como é que era jogo antigamente? Como é que era os futebol? Não, hoje é uma beleza. Você viu, campo de futebol, tudo gramadinho. Tudo gramadinho, cheio de luzes e tal. Aqueles meninos. Você lembra aqueles campos na roça, como é que era? Que jogava bola? Eu, eu já joguei na roça. Você já jogou? Já, eu já era menino, jogava descalço. Não tinha dinheiro pra comprar chuteira. Quando eu era menino, uns 10 anos mais ou menos, rapaz, eu fui com o meu tio Jerômo, no campo de bola daqueles de roça. Sim. Daqueles de areião, sabe? O Nico sumia. Aquela poeira enfiava no nariz, no ouvido, no olho. Nossa senhora, baradinho. Você já viu o branco no olho do cara? O espírito, eu enfiai o tijolo. Verdade. Compadre, o tio foi marcar um escanteio. É. Rapaz, olha aqui. Pôs a bola lá pro escanteio. Pra escanteio. Faltou, faltou assim uns 40 metros. Hum! Quando ele tá lá assim... Ele queria chutar com força mesmo. Uma força doida. Um menino foi lá, pegou a bola, tirou a bola, pôs uma pedra desse tamanho e ele não viu. Compadre do céu, e aí? Rapaz do céu. Ele caiu no chão, todo ensanguentado e rindo. Ai, tá carinho. Vai, rindo? Rindo. Falei, ué, tio Jerômo, você tá rindo do quê? Não tô rindo do caboclo que marcou o gol de cabeça. Acho que destroncou o pessoal. Jesus! Ô, compadre, você sabe que é com agora? Não, eu vou contar uma pra você também. Quando eu era... Tinha meus 15 pra 16 anos por aí. Ativo, lindo. Nossa senhora. Eu fui confessar. Sim. Lá no padre. Você já confessou naqueles confessionários ali? Pode. Do lado de lá ou você do lado de cá? Pode falar a verdade? Nunca. Nunca. Eu fui a última vez também, foi a primeira e última. Cheguei lá pra confessar, falei, padre, eu vim cá porque eu não sei se eu pequei. Falei, conta aí, filho, o que você andou fazendo? Com a minha namorada, padre, e falou o seguinte, antes de ontem eu tô lá na casa dela e foi dando aquele arrepio, ela foi me dando uma arrochada, eu fui arrochando ela também, daí a pouco ela foi tirando minha roupa, eu tirei a roupa dela, mas assim, padre, quando eu encostei na fruta dela, eu me bateu um arrependimento, eu fiquei com medo do pai dela também e saí de lá, saí correndo. Agora eu tô numa dúvida danada, será que eu pequei? Foi clã que você pecou, rapaz. Encostar é a mesma coisa que colocar. Eu falei, mas que isso mesmo? Foi agora? Foi reza 100, ave maria, 10, padre nosso, passa ali na caixinha de contribuição da igreja e deixa 50 reais lá. Naquele tempo tinha 50 reais e você tá me... 50 cruzeiro. Era uma notona amarela. É verdade. Era uma notona amarela. Voltando, vai, continuando. E eu fui lá, eu falei, lascou. E a única que eu tinha era só aquela, eu falei, vou ficar duro, mas paciência, né? Na hora que eu fui colocar o dinheiro na caixinha, sabe, eu achei que o padre não tava vendo, e eu só, sabe, trisquei lá e catei a nota e guardei de novo. E o padre falou, ô menino, peraí, eu vi, você não colocou o dinheiro na caixinha. Falei, padre, o senhor não falou que encostar é a mesma coisa que colocar? Ai meu, compadre, essa história de menino é besta demais. Compadre, mas é muitos anos de carreira nossa, né? 26 anos, né, criatura? Cara, e o tanto de personagens que nós já fizemos? Mais de 70 personagens cada um, não foi? Fora o resto, né? Fazendo os personagens do nosso Brasil, né? Porque esse Brasil nosso é um continente. Gente, já pensou, o povo do sul fala um jeito, Nordeste outro, Goiano outro, Mineiro outro, Paulista outro, Carioca outro, e todo mundo se entende. Como é que seria, por exemplo, um assalto na Paraíba? Na Paraíba? Vou fazer pra você. Então faz. É bichinha, riégua, levante os braços que isso é um assalto, não se bula, porque senão enfia a peixeira no teu bucho e bota os teus fatos pra fora. E o assalto, Baiano, como é que é? Oh, meu rei, dá licença que é um assalto, quer que levante os braços. Agora, se não quiser levantar pra não ficar cansado, nem precisa. Não repare o berro, tá muito pro teu lado, não, é que tá sem bala, pra poder não ficar muito pesado, não sabe? Vai passando a grana, vai passando, vai passando, eu vou deixar tua carteira lá na esquina, tá bom? Esse é o assalto mais lento que eu já vi na vida. Uai, senhor, e o assalto do mineiro? Ô, senhor, presta atenção que isso é um assalto, fica quietinho que é melhor pra você. Vai passando logo o tutu e fica quietinho que senão meteu esse trem na sua cabeça. E o assalto carioca? Seguinte, bicho, tu perdeu. Isso é um assalto, meu irmão, morô? Vai passando logo a grana, rapá, morô? E o assalto paulista? Porra, meu, isso é um assalto, mano. E o assalto gaúcho, como é que é? Ô, guri, fica atento, tia, que se tem um assalto, tia, levanta os braços e tia, quieta, tia. Que esse facão corta que é uma barbaridade. E o assalto em Brasília? O que seria? Ah, o assalto em Brasília? É. Povo brasileiro, estou aqui no horário nobre para anunciar o aumento do imposto de renda, do IPVA, do IPTU, do COFINS, enfim, de tudo quanto é imposto que tem no Brasil. É demais, não é não, cumpadre? Ô, cumpadre, louco, criatura. Vamos agradecer todo mundo pelo nosso canal, assistindo o nosso canal. Obrigado, meu querido amigo, pessoas que estão assistindo a gente, né? Gente, gostou das nossas brincadeiras? Isso, dá um like aí para nós, criatura. Agradecido pelo seu carinho, por estar curtindo a gente, tá bom? Povo do norte ao sul? Do norte ao sul, do leste ao oeste, do centro. Oxê, do centro também, mas bate! Oxê!